Seja muito bem-vinda, minha amiga, meu amigo. Estou muito feliz pela companhia de vocês. Gratidão! E eu estou muito feliz também pelo programa Temperando Papo estar passando vários horários, facilitando nosso encontro, né? Pra você que está assistindo pela primeira vez, saiba que o Temperando Papo tem um propósito muito grande na vida de vocês. Trazer sempre pautas e conteúdos que te geram transformação, tá? Que te entretém. Tem culinárias deliciosas aqui todos os dias, viu? E todos os dias também, entrevistas bem bacanas pra você. Sempre crescer, a gente tem que melhorar, né? Como ser humano, a gente tem que passar isso pro próximo, ajudar as pessoas. Não se esqueçam que eu falo com vocês o tempo todo através das redes sociais. Lá no Instagram eu estou como arrobarianifonsecaapresentadora, tá escrito aqui, não esquece do H, tá? E, gente, no YouTube, Ariane Fonseca Apresentadora, como está escrito aqui também. Lá você vai poder também ver os vídeos, as entrevistas, rever as receitas no tempo que você quiser. Não se esqueça de se inscrever, tá? Aí se você colocar num sininho que tem ali, clicar no sininho, você vai receber todas as novidades, todos os vídeos que eu posto lá pra você receber. Lembrando a você que se você gostar do vídeo, eu peço, por gentileza, que compartilhe com o maior número de pessoas que você quiser. De repente você viu uma entrevista, ou você viu uma receita gostosa, você fala, nossa, é a cara de fulano, não é? Manda pra ele, tá bom? Vai ser muito legal a gente fazer isso juntinhos. Começa agora o Temperando o Papo, uma receita deliciosa pra você. E já voltamos com o Temperando o Papo. Atenção, fãs da Maria Inês. Tá fazendo fãs na internet, hein, boneca? Seja bem-vinda, meu amor. Gente, pensa na pessoa que ajuda as pessoas, essa mulher aqui. E vai ajudar a gente também com a saúde, né, meu amor? Vamos sim. Isso mesmo, gente. Receita gostosa hoje, o que vai ser, Marina? Vai ser um filé de peixe com fritines, né? É empanado na chia e um arroz de couve-flor com glutamina e o molhinho é de chá de frutas vermelhas. Tá. Gente, só pra vocês entenderem aqui, a receita é extremamente funcional. Glutamina aqui em São Paulo, né, como o programa pega no Brasil todo, a gente grava no estúdio de São Paulo. E assim, no Brasil, né, tem várias temperaturas. Ô, Brasilzão maravilhoso, né? E aqui tá frio. E é a primeira vez na vida que eu não fico gripada nessa estação por causa da glutamina. Que aí eu fico tomando todo dia, eu tomo shake com glutamina de manhã pra aumentar a minha imunidade, tá? Então aí a gente faz as receitinhas funcionais também, que aumenta a sua imunidade. Não tem gosto de nada, pode colocar ali. Pode. Na onde você colocar vai aderir o sabor, tá? Não pode ferver, não pode deixar... Isso. Pode deixar ferver a água, porque aí... É, aí perde o valor nutricional. E o chazinho, gente, é legal porque vai desinchando, tá? Pra quem quer, assim, né, dar uma secadinha ou equilibrar o organismo. Vamos falar os valores nutricionais que você trouxe aqui? Os benefícios do peixe, né, gente? Que o peixe, ele tem ômega 3, tem vitamina D, tem várias vitaminas e proteína pro corpo. Porque às vezes a gente fala, ai, tá na dieta low carb, né, sem comer proteína. O que que é isso, minha amiga? Proteína é o quê? Frango, carne, peixe, né? Camarão. Camarão, isso, tá bom? Na gosta, bacalhau. Isso, que aí entra na casa dos peixes, né, tá? E a couve-flor, gente, contém vitamina C, AK, que eu não sei pra que que serve. Pra que que serve, amiga? Você escreveu aqui, eu não sei, não. Vou pesquisar. Mas tá bom. Só que o... É pro fígado. O maior benefício dela... É pra proteger o fígado. Isso, protege o fígado. Não adianta a gente falar, ah, vitamina D, até que a gente sabe os benefícios. Mas a C também, mas a K, não sei pra que que serve. A K protege o fígado. Dá um Google, amiga, dá um Google. Dá um Google aí, você desconta. Vamos lá, começa a receita, Marinês. Vou selar um pouco aqui a cebola. Você tava com a frigideira com água, né? É. Tá. Porque senão ela vai ficar muito quente. E azeite. Isso. Azeite e cebola. Você vai selar, você vai fazer o que agora? É, a couve-flor. Tá. A couve-flor vai ser pra fazer o arroz? É, o arroz. O arroz já tá pronto aqui, né? Isso, já. É só pra completar aquele, pra mostrar pras pessoas que estão em casa, né? O processo de... É um arroz gostoso. Ah, semana que vem o Márcio vai ensinar a gente a fazer um arroz. É o arroz da Ana Maria Braga. O arroz da Ana Maria Braga. Ele falou pra mim. Ele falou que o arroz dele é infalível. Eu quero ver esse arroz. É gostoso, gente. Brincadeira, é muito gostoso. Mas os meninos aqui do estúdio vão provar também. Aí vão falar se é bom ou não é. E você vai aprender a fazer um arrozinho diferente aí na sua casa, viu? Aqui, amiga, o ovo tá com o quê? O ovo? É. O ovo, ele... É que eu bati um e joguei o outro dentro. Ah, entendi. É, um tá batido, né? Não, é que um tá batido. Tá. E o outro eu já joguei aí pra empanar o peixe, né? Uhum. Pronto. Isso aqui tá pronto. Agora eu vou colocar... Ela já tava cozida? Já, já tava cozida. Já tinha dado... Não assim muito cozida, né? Que eu não... Eu gosto de ficar meio crocante, né? Ao dente, né? Ao dente. Daqui a pouco eu vou provar a vitamina. É. E aqui, gente, olha que prato bonito, né? Finalizado. Você pode fazer na sua casa também. E agora eu vou... Como que chama isso daqui, amiga? Aí é um arrozinho. Tá. Aí ao invés de você ter esse arrozinho de corte... É um arrozinho. Você pode fazer com xícara, né? Pode. Fazer com o que? E deixa um prato bonito aí na sua casa, ó. Né? Usa a criatividade. Aqui que foi. Aí. Só ferver. Agora eu vou empanar aqui o peixe, né? Uhum. Vou bater aqui. Ele já tá empanadinho com... Ali a frigideira já tá com água, né? É, porque eu vou colocar um pouquinho de azeite lá pra não deixar ela... Estragar. É. Cuidado, viu, gente, com essas frigideiras de esmalte. A gente nunca pode colocar no fogo. Eu fui até ver aqui porque a gente não pode colocar no fogo sem nada. Porque senão quebra todo o esmalte da frigideira. Isso mesmo. E por falar em frigideira, enquanto ela vai empanando aí, aí é chia, né? Chia. Tá. Ela tá empanando na chia, viu, gente? Não tem como a gente empanar com várias coisas saudáveis. Nossa, rapidinho. Empanar seu bife, seu frango, né? Na chia e outras sementes. Eu vou dar presente. Vamos lá. Você que tá assistindo Temporando Papo quer ganhar um presentão. Eu vou pra cá. Olha, presta bastante atenção. É simples, tá? Já vai pegando seu telefone pra anotar o número de telefone. Você pode ganhar um conjunto aqui de panelas bem legal pra você, tá? Um conjunto de panelas da Cidinha. Então vamos lá, gente. Cidinha ou utensílios domésticos. Vem pra cá. Digita lá, por favor, o número de telefone 947451912. 947451912, tá bom? No WhatsApp. E aí você fala que assistiu no programa da Ari, tá? E que você quer ganhar esse jogo de panelas bem legal aí. Você vai estar concorrendo e a gente vai saber no final do mês quem que vai ganhar esse jogo de panelas. Eu gosto de pôr uma evinha pra dar um sabor, né? Um sabor, né? Tá. Você só subchefe. Posso tirar daqui? Pode. Então tá. Você que está assistindo ao Temporando Papo, gratidão pela sua audiência, viu? Continue com a gente também lá no YouTube, gente. O canal do YouTube é a Ariane Fonseca, apresentadora, tá? Fácil, fácil. Lá você vai receber todos os vídeos. E aí se inscreve no canal também e toca o sininho aqui do lado. Pra quê? Pra você receber todas as receitas novas. Tá bom? Que a gente quer você participando com a gente aí no dia a dia. Pronto, tá baixinho um pouco. Beleza? Beleza. Pronto. Aqui, pronto. Quanto que custa essa receita, Marinê? Essa receita, ela é bem baratinha. Custa uns 15 reais. 15 reais, pra quantas pessoas? Duas pessoas. Duas pessoas. Uma média de 7,50 por pessoa. A gente vai fazendo a receitinha gostosa. Já tá dando um minuto, Marinê. Dá tempo? Dá. Ai, quem que tá assistindo você mesmo? Que tá assistindo a Rebeca, a Isabel, a Ivone, que é do Rio de Janeiro. A Ivone Andrade, é do Rio de Janeiro. A Rebeca, ela é linda, parece um manequinha. Ela tem um bebê lindo. E a Isabel também, que tá me seguindo. Um beijo, Rebeca, Isabel. Tem muita gente. E o Ivone, gratidão, viu, menina? Gratidão por todos que estão me assistindo. Hoje, tá quase fofa com fica. Hoje, você viu que temos companhias novas aqui no temporal, né? Tem o Ti, tem o Re, tem o Japa. Deixando esse programa bem mais bonito. E o Costela lá dentro, né, Costela? Posso tirar aqui? Pode, pode tirar. Eu vou pôr já a caldinha, depois você vai colocar o peixe. E o bolinho? E aí a gente decora com esse molhinho, com chá. E isso daqui, amiga? Essa aí é a farinha de integral que é pra colocar no... Que era pra empanar o peixe, mas já tava empanado. Foi em cima, o Japa vai fazer o corte, é que os meninos só tão reclamando. Tá, essa é a farinha pra empanar. É, já tava empanado. Só um segundo, já. Ó, tá quase pronto. Pronto. Espera só mais um minutinho. Dá pra guardar um... Lado prontinho, quanto tempo tem? Acabou? Pronto. Essa aqui tá douradinha, né, minha? Deixa eu pegar meu garfo, que eu quero provar essa receita. Esse daqui, amiga? Pode deixar esse mesmo? Pode deixar o outro fazendo ali, que não tá pronto ainda, gente, por causa do ar. Tá? Por causa do tempo. Por causa do tempo. Amiga, deixa seus contatos aqui pra quem tá em casa. 988701616. Marilês Fosseca no Facebook. Luiz Tragão, Marilês Fosseca também. Entendi, demais. Era disso, a audiência de todos. Demais, amiga. Ela é quietinha, né, gente? Eu sou. Eu sou quietinha, sou assim mesmo. Um beijo pra todos. Um beijo, meus amores. A gente vai pro intervalo rapidinho. Eu vou provando essa receita aqui, viu? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto